E salve, salve galerinha do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos de volta galera com mais um vídeo pra vocês Sejam bem-vindos, galera, fortalece aí com o like e deixa um salve aí no comentário que vai fortalecer demais Galera, vou trazer aqui galera uma gameplay desse insano, finalmente eu consegui aqui galera uma cópia da lenda aqui né Do apelão na verdade né, porém essa aqui é a minha conta que eu tenho barba branca level 100 Eu tenho três contas né, eu não uso muito essa conta porque como eu tinha falado pra vocês, eu não tinha X Aí eu fiz a roll aqui com as dimas que a Bandai deu, eu consegui uma cópia dele, por incrível que pareça, não consegui na minha primária Mas eu vou tentar conseguir uma cópia lá na minha outra conta, entendeu, quando eles derem as outras dimas Eu vou mostrar aqui pra vocês galera, qual apelão realmente esse dia está, qual quebrado realmente ele está E eu digo pra vocês, vocês não perder a oportunidade de garantir ele galera Porque como eu falei pra vocês, a gente não sabe quando ele realmente vai retornar né, de novo É um X né, porém ele é do evento né, do filme Red Por exemplo, o Ben mesmo, eu creio que ele vindo agora, pra retornar ele deve demorar Você vê que houve um retorno aí, tanto do Douglas né, da Hancock e do filme Estampido né O Sabo né, também teve o Smoka né, do filme que já foram lançados um tempo atrás, eles retornaram Então assim, eu creio que vai demorar um pouco pra eles retornarem Por exemplo, já tem o aniversário do ano que vem, que é do Jenks E possa ser que a Bandai traga ele talvez né, novamente Ou se não traga o V1 né, a gente não sabe né Mas eu digo que pra vocês não perder a oportunidade Vou estar mostrando aqui galera, uma gameplay pra vocês aqui no Challenge Batalha É, qual apelão ele é, o qual é forte, o cara é Porque eu ainda não tive a oportunidade de upar ele né, no level 100, tá no 62 Porém não compensa, eu coloco ele nas ranqueadas que né, ele vai ser amassado Mas aí eu vou colocar ele no 80 aí né, que é do Challenge Batalha E vocês vão estar vendo, eu vou estar narrando aí a batalha, vamos lá Então só bora aqui galera Nosso time aí ó, dois Jenks aí Eu tô com o nome Newgate aí, que na verdade não é o nome comum né, que eu uso, que é Fúria Meu Nick Mas vamos lá, vamos lá, depois eu vou mudar esse Nick E o time aí é adversário, tem dois também Parece que quando você escolhe o personagem X, ele atrai mais personagem, tá ligado Mas vamos lá, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui o quão embaçado velho, esse bicho tá Beleza, vamos ver quem tá aqui, eu já vou carregar essa primeira skin aqui Que ele ativa o modo... Aqui né, e ele fica um pouco, porém... Que tá ali é um Jenks, isso aí Jenks contra Jenks é meio complicado, mas vamos ver o que que vai dar Beleza, já tomou E tem essa questão de... o Haki fica danifico o Life né, do... Ele... acho que ele fugiu, não sei se ele vai voltar Bom, capturamos aqui e... e cada vez, tipo, quando você ataca no modo Haki, fica com esse modo cinza aqui Mesmo se você pegando o Life, não restaura E você vê como é que... tá bem complicado velho, esse personagem Beleza, eu vou esperar encher aqui E eu vou pegar aquele Mihawk ali de baixo, mano Ah, lá vem ele O filho da mãe não pegou Beleza, K.O. nele Bom demais, essa... essa skin aqui é muito difícil você esquivar, tá ligado? Até mesmo com o Rayleigh, pra dar Perfect Dodge Eu já tentei lá na outra conta, é bem difícil velho Eu ainda não peguei o jeito de saber o momento que ele solta É porque você tem que saber o segundo, na verdade, né? Que ele... quem é que tá tentando... ah, o Bic... eu vou pegar ele ali, ó Ah, droga velho, não foi Ih, lascou Perdemos por bem aqui, vamos pegar ele de novo Boa Bom, estamos com o quadro levantado, vamos ver se eu consigo Ok K.O. nele Eu achei bem da hora, galera, a questão do design dele Eu achei ele melhor do que o primeiro Janks, tá ligado? Não tive a oportunidade de jogar com ele, com o primeiro Mas já vi, né, pessoas jogando com ele, então... Droga Ah, mas já foi Vamos 4 aí 4x1, vencemos com folga, galera Vamos mais uma gameplay aqui, galera Mihawk foi MVP Só bora aí, galera Vamos aqui já de... Começar aqui na linha de frente aqui Vem o Janks ali com a skin dele Beleza, é muito difícil cancelar a skin do Barba Branca Ele soltou em cima do Barba Branca, porém pegou ainda Só errei o alvo Deixa eu pegar esse... E a sobe aqui Vamos pegar esse... Kaidu aqui, velho Kaidu aqui, velho Beleza, tá quase, quase Já era Aqui não tem como atacar essa Robin aí, que ela fica em estado de defesa Não tem como Ou o Beck conseguiu atacar ela Já era Deixa eu pegar essa bandeira aqui Vamos ver se eu consigo Ué, o Beck ali a gente tenta pegar o... Aê, boa Caramba, renovou o... O meu HP todo Nossa, velho Sem tomário aqui Beleza Acho que... Ah, tem um... Calma aí, deixa eu pegar aquele... Tchau Top demais, velho Essa... Essa skin desse... Desse Janks, velho Tá... A primeira é uma cópia do... A cópia do Rayleigh, né? Calma aí, deixa eu ver se eu consigo pegar ele Boa Bom, a gente tá com três Vamos ver se a gente consegue Pega aí, meu filho Ah, é porque a Robin ficou em cima Boa, a gente ganhou aí, ó Três, dois Difícil pra caramba Então é isso, galera Finalizar aqui o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí a gameplay Do Janks, galera XB2 Então até o próximo vídeo aí Falou Oばい O O O O O O